Ainda hoje é assim? Você já viu que os rabinos usam preto? Já viu algum rabino vestido de azul, de amarelo, de vermelho? Eles estão de luto, tem dois mil anos. Eles não se vestiam de preto, eles se vestiram de preto depois que o templo foi destruído. Então, para relembrar que o templo não existe mais, eles vestem preto a vida inteira. Ou seja, a hora que tivesse, se tivesse um terceiro templo, eles não vestiriam mais preto, eles voltariam a usar essas vestes. Nós teríamos os sumos sacerdotes, sacerdote e tal. Voltaria isso, se fosse, não será. Pelo menos, presumo-se que não será. Existem alguns obstáculos do ponto de vista político muito graves para que se consiga fazer um terceiro templo no lugar onde hoje tem uma mesquita. Não dá para fazer. Mas é um problema. Ter que edificar um novo templo? Meu Deus, nem pensar. Então, é melhor a gente considerar que quando você corta a palavra no meio, aparece o tempo dos dois templos. E cadê do terceiro? Não tem. Então, são só dois. Os dois templos foram destruídos no mesmo dia. O dia nove do mês de Av. Então, é Tchá-Be-Av. Tchá é nove. Tchá-Be-Av é nove do mês de Av. Os dois foram na mesma data. Então, é um jejum de luto, porque os dois foram destruídos no mesmo dia. De um mês que só tem duas letras, Av. Letra Aleph e letra Beit, que são as duas primeiras letras do alfabeto. Aleph-Beit. Faz a palavra Av, o mês de Av. A letra Aleph forma a palavra italianos. Com Aleph, você coloca o I e faz Babilônios. Então, os dois destruidores do templo. Babilônios, italianos. Então, os dois templos estão os dois destruídos. Aqui, os destruidores. Os tempos de sua existência estão representados no texto. Então, a gente acaba ficando com essa releitura de que essas histórias estão registradas e pronto. E só um último detalhe. Os meses em Israel não são em hebraico. Os meses em Israel são em Babilônio. Não em hebraico. Nenhum nome de mês está em hebraico. Estão todos em Babilônio. Porque, quando eles foram para a Babilônia, que eles voltaram, eles trouxeram para o calendário. Fiz o calendário de Babilônio para quê? Para que nunca esquecessem que tiveram sido escravos na Babilônia. Então, todos os nomes dos meses eram o mês da Babilônia que eles trouxeram para cá. Ok?